No Câmara Livre, toda semana, a gente conversa sobre trajetórias e histórias de vida. A nossa trajetória é um acúmulo de escolhas de análise de dados, e cada um vai fazendo o seu compartimento. Em um determinado momento, você tem lá um conjunto de teras, tal qual a sua memória pode chamar no seu subconsciente. Para isso, a gente conversa sobre essas trajetórias toda semana, para, através da nossa missão pública, levar até você uma reflexão. Como está o seu tempo, o seu armazenamento de dados desta fantástica experiência de viver? Rodrigo Certo Junqueira, obrigado por estar conosco. Olá, Nelson. Parabéns. Uma honra estar aqui nesse programa, poder compartilhar um pouquinho desse acúmulo de dados, como você comentou, da minha vida. e estar aqui com vocês é muito gratificante. Muito obrigado. Você tem uma memória afetiva de infância que, durante a moção de aplauso aqui, ela grafou lá para a gente aqui no roteiro nosso, incerto. Aquele menino que, na Vila Pacífico, perto do campo do Noroeste, e vindo para cá, o avô falou, agora você vai morar aqui. Esta é a tua memória afetiva de infância? Sem dúvida. Eu tive um privilégio, no dia da moção, no momento, fazer esse resgate, fazer um SIC lá no meu HD anterior, e dizer assim, poxa, quando eu cheguei em Bauru, que o meu avô me trouxe da cidade de Garça, com sete anos, e naquele susto de dizer, poxa, que cidade, que é isso, onde eu estou, ele dizer, poxa, meu neto, agora você vai morar aqui. Foi muito gostoso. Seu Celso trouxe você para os seus pais? Sim, meus pais vieram na frente, né, para arrumar uma casa, organizar, e depois eles trouxeram os netos, trouxeram os netos. São milhares de famílias, como aqueles peregrinos do interior, que buscam uma cidade, às vezes, um pouco mais estruturada perto, ou falam, vamos tentar a vida lá, lá pode ter melhores oportunidades, os filhos estudaram, ou outra razão que os seus pais vieram lá? Justamente. Foi uma cidade que despontava na região, né, muito forte, onde tinha as melhores opções para reconstruir a vida. Então, foi nesse intuito mesmo que nós viemos para Bauru. À medida dos meninos que vão brigando com bolinha de gude, subir na árvore, brincar na rua, lá do EEPG, Luiz Castanho Almeida, a menina bonita do vestido de fita que ficava na turma, não sei se era o tempo da fita cassete, agora, a turma aqui vai falar, pô, lá vai mais um pré-histórico conversar sobre história de vida, que hoje eles estão no videogame. Você chega lá aos 16, 17 anos e tem aquela difícil primeira escolha, entre várias, né, nessa trajetória de vida. Bom, o que eu vou fazer do meu mundo? Você vai fazer colégio técnico na Unesp, o CTI. É a área que você está hoje, né, por várias razões. Mas naquela idade, você tinha noção, olhando para o tempo hoje, que era o que você queria fazer? Olha, Nelson, olha que pergunta. Não, obviamente é muito cedo que a gente toma as nossas decisões. E eu venho junto com esse momento de estar aqui relembrando disso, eu vivo isso com o meu filho hoje, que está saindo ali do nono ano agora, né, para entrar no ensino médio e ele vai prestar o CTI também. Que legal. E você vê, estou vivenciando isso que eu vivi há praticamente anos atrás. O João é o Rodrigo hoje pensando, opa, vou entrar aqui. Pois é. E eu disse a ele, filho, eu prestei, saí do Luiz Costanho, era quase na frente, quem é de Bauru sabe ali, ele fica, hoje é o bombeiro, né? O cara ficava numa reta ali e um amigo dizia, poxa, vamos prestar aquilo ali, mas que negócio de informática pode dar certo, é um negócio novo. E foi por isso. Mas eu sempre olhei e falei, o que eu fiz não importa, o que importa é como eu vou fazer. E ali eu me encontrei. Rodrigo, olha a sua frase, era um negócio novo, era um menino conversando com o tempo. Mas o adulto menino que está dentro de você conversando com o tempo agora continua dizendo essa frase atualíssima, este é um negócio novo, ele só virou fantástico, né? E vou fazer uma analogia para você ver como é verdadeira a sua expressão. Inteligência artificial, desde 1950, salvo engano, 1953, né? Ele está ganhando hoje, hoje para qualquer um que vá dizer, né? Se eu fosse menino naquela época, eu ia dizer, vá fazer inteligência artificial porque isso é o futuro, né? Então, mas é mês de 1950, então é isso mesmo. Agora, que legal, né? Você pega lá o menino que entra no CTI e aí começam a fazer, eu falei para o Rodrigo que tive uma namorada na área de informática, né? Está na BASF e depois foi seguir a vida dela. Para mim não fazia o menor sentido digitar 00010101010, aquela linguagem COBOL, aquelas coisas lá, MS-DOS. Esse mundo também se transformou de uma forma gigantesca entre o Rodrigo que aprendeu lá os primeiros passos e programação e o que você faz, oferece de serviços hoje? Muito, muito. Então, eu fiquei muito... E ao entrar na câmera aqui, vocês fizeram ali uma linha do tempo da tecnologia na TV e ali tem um disquete de 5 em quartos. Então, eu me lembro dessa época do CTI que para eu compilar um programa, né? Para fazer ele funcionar, eu precisava ficar trocando ali disquetes, não é isso? Porque a gente não tinha capacidade computacional. Então, na medida que evoluiu essa capacidade computacional, tudo foi se transformando. E a inteligência artificial que a gente está dizendo hoje, lá de trás, só está virando exponencial como está devido à capacidade computacional de processamento, de armazenamento. Então, tudo se transformou. Você sabe que a nossa geração é completamente física, palpável, analógica, né? Aí ele vê você falando disso, aquele disquetão que se dobrava, se quebrava. Imagina guardar aquilo com poeira. Ao longo do tempo, o nosso era as fitonas aqui, né? As fitonas de rolo, magnetismo que fazia áudio e vídeo. A qualidade do arquivo hoje, você coloca tudo na nuvem. Você conversa com o cara lá de Itaberá, do sítio, ele vai falar, não, esse negócio não pode dar certo, tem que pôr no barracão, no galpão lá. Hoje globalizou, hoje mudou muito, hoje gerou muitas oportunidades, tanto para a área de tecnologia, como outras áreas também, mediante a isso. Foi na nuvem, está escalável, você consegue ampliar, te dá segurança. Então, essa transformação foi por isso. Aí a quantidade de informações, esse é um dado para a gente ir entrando um pouco na rotina da Nexon Tecnologia no Meio. Você tem uma, se for áudio e vídeo, estava conversando com o diretor daqui a pouco, você conversa em teras, né? Que são um negócio gigantesco, se você for ver a quantidade de dados lá. De novo, se você senta lá no meio da praça para tomar um café na cidadezinha pequena, ele fala, não, não é possível, essa nuvem é um negócio... Onde a gente vai chegar? O cara que não é do meio, né? Quando vai conversar, você fala, Rodrigo, não é possível esse negócio, cara. Esse negócio é orbital, para falar do adverso. É muita quantidade de informação ao mesmo tempo guardada no meio. Você se sente seguro em relação a esse horizonte? Pois é, isso é um ponto muito relevante, né? Como é que utilizar a tecnologia para prover essa segurança? E a legislação vem ajudando muito, mas a gente vai chegar indo muito além, não é? Então, eu me recordo olhando, fazendo essa analogia dos Jacksons, não é? Lembra aquele desenho que na época a gente olhava e dizia, como é que eu vou falar sem ter um aparelho plugado, não é? E hoje a gente até liga e utiliza aí tudo num smartphone. Então, tudo vem se evoluindo e as coisas vão se tratando para se regular. Mas eu tenho segurança que é uma evolução e é um caminho sem volta. Nós temos que enfrentar isso. Legal, o Jacksons, sabe lembrar a imagem, falava do que tinha um carrinho voador, lembra? Agora a gente está fazendo o primeiro aqui em Gabriel Peixoto, Pernada da Quara. Quando você descobre o CTI e o processamento de dados dentro de você, o que te trouxe até aqui, numa fração de recorte de tempo, né? Seria impossível contar tanta informação num HD de 30 minutos aqui. Nosso, quando você sacou que isso era, lógico, algo que você queria fazer, mas você queria ser o maestro do seu próprio negócio? Isso era um desejo muito já nato de querer poder fazer, construir algo, criar algo, desenvolver pessoas. Em determinado momento da vida, eu tive a oportunidade de dizer, olha, conheci um segmento cooperativista e quis focar nesse segmento. E ali veio fortemente esse desejo de colocar em prática algo que eu já gostaria de ter feito, que era criar uma empresa e poder desenvolver. Foram tempos ali de bastante luta, bastante empenho, mas acabou acontecendo. Foi tudo muito rápido e não tinha isso programado lá no meu CTI. Isso era um pouquinho antes da pandemia ainda, logo ali a gente fala do tempo, 2018. 2018, 2019. Ali inicia a trajetória da Nexo. Aí veio um maluco, no bom sentido, ou um cara que consegue enxergar, né? Tem a visão periférica e vira para o processador, o programador de dados e fala, você sabe vender. Era lá. É isso. Para quem é do meio hoje, sabe que não tem essa lógica. Não que a vida tem que ter lógica, né? Mas de saber se aquilo que você estava fazendo lá quer dar soluções e serviços para aquilo que as pessoas querem lá em matéria de dados, sistemas complexos, de ir lá e conversar com a outra parte, fazer networking. Então eu saio de um técnico e aprendo a vender um projeto, a vender aquela solução, a entender. E um amigo, o Mauro, dizia, não, mas você é vendedor. E isso para mim era algo extremamente... Não, não sou. E aí eu descobri que há sempre um vendedor dentro de nós. E aí se a gente conseguir canalizar isso da maneira correta, a gente transforma de fato e faz essa venda. E faz essa venda no bom sentido, tá? Você consegue colocar em prática aquele sonho. Isso, de certa forma, hoje é uma parte, se não uma das questões essenciais da virada de chave do Rodrigo, que aprendeu e aprendeu sobre o meio dele ser um empresário, um empreendedor do meio? Sem dúvida. Todo mundo diz do mindset, mudar o mindset, mas na verdade é aquele empurrão nessa palavra. Na hora que você começa a olhar de outra forma o seu próprio trajeto, a sua própria vida. Então isso foi fundamental sim, Nelson. Você é um construtor de soluções? Sim. Hoje eu digo que a gente conecta elementos para levar uma solução. Seja elementos tecnológicos, sejam pessoas, sejam regras de negócio. Então é justamente. Pode ser redundante e óbvio, mas exatamente por ser redundante e óbvio que pode ser interessante. Cooperar é, eu tenho que contar com mais alguém para fazer algo em grupo. Essa é uma fórmula interessante de um modelo de negócio. Não tenho dúvidas. Foi uma junção de muitos elementos para chegar hoje. Conhecer o cooperativismo foi fundamental também. Sozinho nós não conseguimos avançar. Aí significa que eu preciso reunir gente também em uma mesma sala que pode não necessariamente falar a mesma língua, mas não pode ser torre de babel. Tem que ter um eixo comum. Eu preciso que esse grupo entenda que o objetivo é chegar nesse lugar. Justamente. Você tem que transformar isso com o seu DNA. Então, um exemplo. Hoje na empresa, com mais de 60 colaboradores, nós vivemos o cooperativismo. Sete princípios do cooperativismo. Todos os dias tem pílulas na nossa comunicação sobre isso. Aí entra a Nexon já na tua experiência do dia a dia e vai oferecer soluções como prestadora de serviços em, a gente vai falar de alguns deles, em áreas completamente variadas. Mas o que me vem antes como curiosidade para compartilhar é eu, Rodrigo, certo, que estou pensando em fazer algo certo, vou conversar com o meu cliente e ele nem sempre tem noção do que é certo. Ou seja, ele pode querer pensar uma solução e você que tem que falar para ele, olha, isso que você pensa que é certo, me desculpa aqui, na questão da analogia do nome, não é a solução que você está esperando encontrar. Depois de tanta filosofia, ele pergunta o que o Rodrigo Certo fala para o empresário quando percebe que do modelo de solução que ele precisa, aquilo não está certo. Eu começo a dizer que agora ele está falando com a pessoa certa. Ótimo. Perfeito. E ali a gente... Toma o marketing. Boa. E ali a gente começa a fazer uma identificar e ouvindo, entendendo e mostrando a ele. Mas o principal é quando você conquista a confiança. E a hora que ele tem a confiança, eu posso poder fazer uma analogia ao médico. Você senta ali, você não sabe às vezes o que está acontecendo, você quer a confiança de que alguns exames ele vai te trazer um conforto do que é ali o prognóstico, né? Ou o que é a situação. E eu digo que a gente tem que levar o mesmo. A gente tem que ouvir. Ouvir o nosso cliente, ouvir os colaboradores dos nossos clientes e levar a tecnologia que muitas vezes ela assusta. As pessoas pensam, poxa, eu vou perder meu trabalho por um robô, por uma tecnologia. E você levar isso de uma forma serena, que agregue esses colaboradores, é que dá o sucesso do cliente. Eu falo do conjunto de expertise na sua área, falo da comunicação aqui, que é fantástico isso. Eu vejo que muito além de entender qual é a fórmula de um programa, ou de sustentação de um sistema para oferecer essa solução para o cliente, é romper barreiras. Tem um pouco de bandeirantismo aí no meio, desculpa um pouco da questão mais romântica, mas de você chegar do outro lado e você apresentar o desconhecido para o outro eventualmente. A gente estava conversando, né? E eu vou lembrar um tema agora. Em abril, eu fiquei 15 dias cortando o estado de Rondônia. Cheguei em Vilena e saí por Porto Velho, né? Retornei por Porto Velho. E ali foi justamente isso. Visitando as oportunidades, os próspectos, e levando isso a eles, né? Rompendo como um bandeirante aí. Bandeirante, né? Levando o que tem de tecnologia, entendendo aquele cenário, aquele estado. E isso nós fazemos aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas, porque existe a sua regionalidade, existe cada local tem a sua cultura. Então, como é que leva isso para aquela cultura? A mesma tecnologia, mas são culturas diferentes. Aproveitando essa experiência sua para nos ajudar a entender um pouco desse recorte, né? Que vale para o agronegócio. A gente pega esses brasileiros que estão aí rodando, né? País gigantesco aqui, continental, né? Tropical. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Do ponto de vista de tecnologia, de negócios, de estruturas, às vezes do lugar em si. A gente vem falando, ah, lá na divisa com a Venezuela está muito difícil. A questão da moradia urbana, por exemplo, como ela está muito mal lá, está invadindo fronteira, a questão da vulnerabilidade social está maior. Mas eu não me refiro a isso. É como um exemplo para dizer o seguinte. O que você sentiu do ponto de vista de estruturação de estado, de redes, para o teu negócio de oportunidade de um lado, ou se esses estados, Rondônia e Rorâmia, estão bem? Ninguém está querendo que seja com as rodovias de São Paulo comparando, né? É um negócio fora do mundo. Mas como eles estão na sua visão? Eu vejo, e para a tecnologia, ficava muito no eixo São Paulo-Rio. E de repente você começa a pegar estados do norte, você vê a poujância que muitas vezes o agronegócio está levando e de oportunidades que virão nesses estados, onde estão girando a economia. Estão carentes de soluções, de tecnologia e com grandes oportunidades. E quando você vai até lá, eles te acolhem muito bem. Porque você fala, poxa, você saiu de um trecho onde você já sabe, e você veio aqui conosco. E não que eles estejam, estão super avançados, viu? São estados que estão super avançados. Mas tem muitas oportunidades lá. Mas muitas oportunidades. Eu me recordo a Bauru quando eu cheguei. Então, eu acho que essa analogia é a mesma. Então, quando está formando, quando está tracionando uma economia, gera muita oportunidade. Quando fala da Nexo levar soluções, você tem uma série de horizontes para a gente poder fazer algumas na área de tecnologia e de serviços. Uma cooperativa de crédito lhe pede o quê? Além de poder saber com a lei de proteção geral de dados, exatamente se o Nelson for lá pedir 5 mil reais, quanto que é o Leirite dê, quanto que ele ganha, se ele está dentro, se ele vai conseguir honrar o compromisso depois. Mas é um sistema gigantesco, é de controle, de missão, de acompanhamento. Sem dúvida. E hoje o que vem cada vez mais é para que eles tenham eficiência. Para que eles gerem uma experiência melhor para o cooperado. Todo mundo diz lá da experiência do cliente, eles falam da experiência do cooperado. É para que a comunicação entre cooperativo e cooperado seja mais rápida, seja mais fluida. E que a gente garanta os processos deles sendo executados de forma homogênea para todos. Seguindo o mesmo prazo, o mesmo SLA, seguindo ali as mesmas características. Não importa se você entrou pelo digital, se você entrou dentro de um posto de atendimento. A gente tem que manter essa experiência para o cooperado. É isso que a Nexo leva para as cooperativas. Essas empresas de serviços que têm pilhares de dados ao mesmo tempo, para fazer esses sistemas rodarem. Imagino que tem alguns vetores, mesmo não sendo nada do negócio, que vão querer que o teu trabalho entregue. Olha, continuidade, descontinuidade, nunca ou quase nunca. Garantia de segurança de dados e que esse sistema rode. A roda tem que girar, não pode parar. Sem dúvida. Se você pega ali o mercado financeiro, assim como nós atuamos na saúde, em cooperativas de saúde, a legislação já cobra muito eles. Eu digo os órgãos, por exemplo, o Banco Central. Então tem regras específicas que regulam, na verdade, esse é o termo, o segmento do crédito, do sistema financeiro. Então tem que ser data center no Brasil, com alta segurança da informação, testes de invasão para ver se você é seguro. Então tem regras específicas que nós, como prestadores de serviços, temos que apresentar evidências a eles. Mas isso é bom. Isso exige, isso fez com que a Nexon crescesse no ponto de vista de estrutura para poder, por exemplo, prestar um serviço para o Cicobi, que é uma grande rede cooperativa de crédito do Brasil. E imagino com a outra analogia que me veio aqui, eu respeito muitas analogias que vêm, por mais esdústulas que elas possam ser, você pode fazer um serviço à carroça, você pode levar o carro com bomba injetora lá. Mas o fato é o seguinte, com o tanque vazio, pneu careca, não dá. Na área da tecnologia, esse sistema não pode cair e ele tem que andar. Justamente. Então isso faz com que a gente tenha redundâncias, isso faz com que a gente tenha um time de infraestrutura para suportar isso, 24 por 7. Então justamente, a gente precisa ter essa estrutura para suportar essa operação. 24 por 7 é o que ele falou, não tem feriado, não tem ano binário, você entender 24 horas por 7 dias, que é o que a gente fala em casa. Como experiência profissional, como executivo da área, olhando o mercado hoje e as situações hoje, a palavra regulação que você usou, o Brasil está bem nessa área, na sua visão? Tá. É lógico que a gente sempre tem que evoluir. Primeiro vem uma regulação de forma muito proibitiva. E depois, isso não pode atrapalhar a evolução dos negócios. Então, vamos falar da lei de proteção de dados. Isso veio porque estava sendo usado de forma indevida. Então teve que vir algo um pouco muito forte para travar isso. Mas é óbvio que o tempo vai passando e essas regulamentações vão se ajustando. Porque eu não posso deixar que os negócios deixem de evoluir mediante uma regulação. Mas eu acredito que sim, que a gente tem boas regulações. Nós estamos tropicalizando para a nossa realidade. E vejo um futuro promissor que não trave a evolução das empresas e dos negócios. De que forma a desbancarização, falando para os americanos, por exemplo, que não tem quatro ou cinco bancos grandes que dominam o mercado, a realidade deles lá, aqui com cooperativas de crédito, que são seus clientes, por exemplo, tem uma nova realidade. O Pix fez uma revolução na forma de transferir e mandar dinheiros no cotidiano, o uso e costume da cultura do brasileiro no dia a dia. Mas de que forma a concentração bancária, comparando com outros mercados, interfere nessa organização dos seus serviços? Hoje, de certa forma, ela não interfere. Ela abre até oportunidades. Eu vejo isso mais como uma oportunidade do que uma ameaça ou travar isso. Então, se você olhar, você comentou do Pix, agora vem o Drex, que já está sendo uma evolução para se taxar contratos de forma digital e que eles sejam honrados aí de forma digital. Drex. Eu não tinha ouvido falar desse ainda. Já estou botando aqui. Então, essa tecnologia vem evoluindo e vou dizer, se pega no sistema financeiro, o Brasil é o país mais avançado em tecnologias do sistema financeiro. Seja ele pelas suas dimensões. Então, eu estou dizendo desde uma avenida paulista, o Faria Lima, numa grande capital, uma das maiores cidades do país, até como uma cooperativa de crédito em Laginha, no interior de Minas Gerais, cliente nosso, um grande município cafeiro, que movimenta milhões. Então, isso vem facilitando muito. O cara da cooperativa de crédito lhe pede bilhões de dados e sistemas com características muito específicas, gente que está entrando. O cara lá do agronegócio já quer outro tipo de informação para a gente aproveitar. E a área de transporte. Pega o agronegócio e transporte, então. O que essas soluções o Rodrigo, certo, tem que levar para ele? Muito legal. Vou falar do agro. O agro avançou muito. Se você viu uma reportagem dizendo o quanto a produção por hectare quase dobrou. Isso é tecnologia. E, às vezes, a gente acha que tecnologia é só a tecnologia da informação. Não, tem tecnologia muito no agro. No monitoramento de temperatura de terra hoje. De terra. De umidade. De produtos que ela precisa complementar para ter uma produção melhor. Então, hoje você sobrevoa com um drone e acompanha em que momentos a sua lavoura precisa ser tratada. Enfim, muita tecnologia. Agora, a gente está falando da tecnologia porteira para fora. Principalmente com a mudança de gestão. Então, tem muitos filhos assumindo as propriedades, entrando nesse grande agronegócio. E não que os pais não faziam também. Mas, hoje, o que eles querem? Em que momento eu realizo a minha soja? Em que momento eu realizo o meu café? Que está lá na minha cooperativa. Qual é o momento certo para eu realizar? E, hoje, a gente tem robô acompanhando o momento certo de preços que dê a ele, dizendo, na palma da mão dele. Ele falou, ah, hoje está assim. Eu oriento você a vender. Vendo um mercado fruto, safra do pé ou deixo com a outra etapa. Então, são informações para que ele tome a decisão. E, antes, ele tinha que pegar no jornal, antes ele tinha que ver no rádio. E, hoje, a gente está olhando para ele e jogando na palma da mão dele para ele tomar a decisão. E, quando ele toma a decisão, já cai dentro da cooperativa para que ele execute aquilo com regularidade. O cara do transporte, que tem uma rede de caminhões gigantesco lá, o mineiro, com cada cidadezinha, a cada cidadezinha, quem já não foi em Minas Gerais, a gente tem mais de 800. É, é um Brasil. Na canta, a gente vê as vilas, mas é um outro país. Montanhas, planícies, enfim, tem de tudo lá. Ele te pede o quê? Muito bem. Nós atendemos uma grande cooperativa de transporte. E ela é o segundo maior fornecedor para o mercado livre, que, hoje, faz a entrega na sua casa ali de forma muito rápida e dinâmica. E, para isso, ele precisa o quê? Uma grande tecnologia que apoie que os processos internos da cooperativa sejam rápidos, que um novo cooperado entre rápido, que ele tenha condições de ter os insumos da cooperativa para ele prestar o serviço para o mercado livre de forma muito rápida. E ele tem que ter uma logística de entender. Eu estou indo com uma carga e eu preciso voltar com outra carga. Então, esse dinamismo a cooperativa leva em prol dos seus associados. Olha, você está saindo daqui, está levando uma carga, eu já consegui para você a volta dessa carga. Se você olhar, nós estamos falando de grandes empresas de transporte, mas nós estamos falando também, inclusive, daquele individual que sustenta a família com o trabalho dele. E, na hora que ele está em uma cooperativa, ele leva essa tecnologia embarcada para ele. Eu lembrei de um poeta que fala do tudo e da parte. Essa engrenagem, e por um dado da economia, óbvio, que não é só para as pessoas entenderem que não. Por acaso, a gente tem uma fantástica ramificação de oportunidades e é a pequena empresa que mais emprega no país. Justo. Formalmente falando. Justo. E a hora que você vê essa forma, às vezes, da cooperativa, e por isso eu me apaixonei pelo segmento, e me faz a todos os dias acordar para levar uma solução para esse segmento, é isso. Como é que essa pequena parte tem acesso a uma tecnologia para facilitar como a grande parte tem? É que tem que ser padronizado, né? Isso. Democratizado. Tem que ser democratizado e padronizado para todo mundo poder utilizar em uma linha de raciocínio. As coisas não podem ser cada um de um jeito, de uma cor. Isso, Nelson. E isso é o que nos motiva. Como é que a gente leva, por exemplo, a gente fala de CRM, que é uma tecnologia que faz ali o relacionamento com o cliente, né? Como é que eu levo essa tecnologia que grandes empresas possuem para todas essas cooperativas? Nós estamos fazendo CRM da cooperativa brasileira. Para que todas tenham condições de ter um registro de tudo o que ocorre entre seus cooperados e clientes, para que isso faça eles melhorarem o negócio deles. Quando você percebeu que ele fazia nexo, a Nexum não ser algo aqui, só da sua aldeia, que você ia expandir e você teria que ir lá em Roraima, em Minas Gerais? É, sinceramente, começou e a hora que você começa a analisar, que tem um livro aí famoso, né? Que se você está no Oceano Azul ou no Mar Vermelho, né? Então, existe o Oceanos Azuis. Então, foi quando eu olhei e falei, poxa, esses outros estados, esses segmentos em outros estados têm oportunidade. E ali me levou a ir até lá, entender se de fato é, e mais, se eles iam reconhecer o Rodrigo e a Nexum como uma solução. Isso. Então, isso me levou a ir até lá. Então, acabei sendo levado aí para esse Brasil todo. Mas a mágica da descoberta da vida, a gente está falando o tempo inteiro, que é o falar das trajetórias, né? A gente não está falando do seu modelo de negócio, do seu, a gente está falando sobre a vida. Você pode ter a solução que você tiver. Se você não conseguir mostrar credibilidade e confiança, porque lá do lado de lá, esquece. É isso. Isso é fundamental. Você pode ter o melhor produto, você pode ter a melhor tecnologia. Se aponta a não entender isso e não reconhecer. E isso está feito de networking. Você tem que ter conhecidos. Você tem que ter pessoas que acreditem a primeira vez em você. E depois isso se... Me lembro do meu primeiro cliente na cidade de Muriaé. Muriaé, Rio de Janeiro. Estado de Minas. Desculpa, Muriaé. Minas Gerais. O região corretamente. É que é próximo, muito próximo ao Rio. E ali, eu fui visitá-lo fisicamente, porque aí veio pandemia, dois anos depois. Mas o Alvino acreditou numa empresa aqui na cidade de Bauru, que ia proporcionar uma evolução para a cooperativa dele. Como é que você chegou lá? Como é que surgiu a oportunidade desse negócio? Aí, é uma coisa bacana. A gente já vinha divulgando. Nós fizemos uma parceria. Bauru tem um potencial tecnológico que eu fico muito feliz. Nós fiz uma parceria na criação da Nexon com a Lecom, que é uma empresa bauruense de aproximadamente 30 anos. Sim. Que já tem reputação no mercado e já tinha um projeto. E eles ligaram nessa empresa. E essa empresa disse, olha, eu tenho um parceiro aqui focado em cooperativas. E foi nessa triangulação que veio o contato. Então, quer dizer, com uma empresa bauruense, que eu conhecia os seus fundadores, e que nos tornamos parceiros. Chegou essa oportunidade e a gente teve a audácia de falar, pode ser, aonde for, nós vamos fazer esse projeto acontecer. Nem tudo é binário. Nem tudo é um sistema que tenha que ter a solução lógica da frente. Eu estou falando isso para lhe chamar a atenção, de que nos los compadres não foi assim. Você não tinha um sistema pronto, mas a vida lhe ofereceu ali uma outra escolha fantástica, que te traz até aqui agora com a tua família, com o João. Muito bem. Ali é verdade. Ali foi o coração, né? E ali eu conheci minha esposa. No Los Compadres, olha como nós estamos voltando em momentos marcantes e gostosos. Então, ela estava jantando, ela veio fazer mestrado aqui, na USC, e nesse determinado momento nós nos conhecemos lá, e hoje estamos aí há 20 anos juntos, dois filhos, uma família maravilhosa. Para quem não lembra, Los Compadres era um dos bons bares de Bauru, que ainda a gente tem essa característica, né? De, em função do ciclo universitário, né? Muito jovem aqui, ainda tem, você que está dentro de casa, de ter música e comida, né? Lugar bem agradável. Fantástico. Se fosse falar, cabe um programa desse seu, viu, Nelson? Trazendo a história que o Bauru teve em proporcionar esses ambientes. Agora, você acabou tocando um dado aqui, na nossa próprio conteúdo da conversa, que também pode ser desconhecido da grande maioria lá. Por isso, emprestar as nossas experiências e recortar para oferecer para eles. Quando a gente vê aqui o Manoel Luzila falando sobre a regulamentação das leis de informação, eu lembro como se fosse hoje. Por que ele está cobrando a prefeita, que tem que ter uma lei própria, que é municipal? As pessoas não conseguem enxergar quem é de fora, a quantidade de oportunidades e negócios de regulamentação desse segmento. A gente é muito bom nessa área. Muito. Eu vou dizer que Bauru tem uma veia tecnológica, poderia citar inúmeras empresas, que muitas vezes a gente desconhece, tá certo? E a hora que você vê, você fala, poxa, é de Bauru? É de Bauru, é. Então, é fundamental isso, essa briga vai nos... Esse pleito. Pleito, sim. Isso vai ajudar muito, porque tem um polo tecnológico muito bonito aqui nessa cidade maravilhosa. Só para fazer um adendo, quando eu fui fazer uma matéria sobre hubs de negócios, um dia, falando na tecnologia de informação, o cara falou para mim, você já prestou atenção aqui a Mercado Livre, a Brasprex, os grandes vendedores do e-commerce, a gente está falando de novo de dados e modelo digital aí no meio, estava ali antes da pandemia, eles estão vindo aqui e aí a distância entre Bauru e São Paulo é 300, mas saturou o mercado das grandes componentes de entrega rápida pelo celular, esses caras precisam aí... Londrina está a 300 quilômetros, Uberlândia é mais perto que Londrina, se ninguém fez a conta no dia a dia. Poxa, eu estou no Triângulo Mineiro, eu estou numa grande cidade e eu estou no centro de São Paulo, tudo isso interliga, a gente ficava falando da rodovia, hidrovia, porto seco, tudo isso é importante, mas nesta área de dados, soluções, o cara pede, agora que clica no celular, ele quer que amanhã cedo chegue lá o celular novo dele, não importa. É isso. E isso envolve muito o teu negócio também. Muito. Eu estava num congresso de cooperativas de crédito e me perguntaram como é que vai ser o crédito do futuro. Falei, olha, eu acho que a gente tem que olhar como é que vai ser o consumidor do futuro. Boa. Que já é hoje, ele não é mais do futuro. Ele quer agilidade, ele quer um bom atendimento, ele quer que chegue o mais rápido possível e que ele pague com o mais conforto possível. Então, isso é que move. E aí você comentou, 300 quilômetros ficou rápido, né? Porque agora eu compro hoje, está chegando hoje. Mas isso já veio ontem para um centro de distribuição. Então, isso é que está transformando os negócios. A tecnologia só está impulsionando. Ela é meio. E você comentou uma coisa bacana, a tecnologia veio para servir pessoas. Sem as pessoas, ela não adianta. Nesse aspecto, o Rodrigo, o empresário, nesse modelo de negócio, como consumidor, cidadão do mundo, te assusta ou te causa um monte de frenesi no sentido de oportunidades, de viver o mundo, a tal da tecnologia, da inteligência artificial? Ah, isso me contagia. Me contagia. E o primeiro passo é confortar as pessoas que estão com medo. Poxa, isso vai dominar o mundo, vai tirar trabalho? Não. Isso vai enobrecer o seu trabalho. Isso vai fazer que coisas repetitivas e coisas deixem ser feitas pela tecnologia. Então, e eu olho isso como um mar de oportunidades. Vão surgir muitas profissões que ainda não existem. Quando a gente entrava nos mercadinhos lá do seu pai, do seu céu, do seu avô, você tinha a caderneta na mão. É. Jura que você imaginou, olhando para o tempo de novo agora, que você ia em tão pouco tempo sair da porta de casa da caderneta da mão para a porta da chamada porta do mundo? Olha isso. E nós estamos levando, a Nexum leva esse conceito da caderneta, que ali era CRM. Isso. Ele estava anotando ali o que eu consumia para eu pagar, obviamente, depois, mas ele sabia o que eu consumia. Ele sabia o histórico do meu cliente. Ele sabia se eu tinha um cachorro e como chamava. Ele perguntava como é que está a dona Nair. Isso já dava a tranquilidade. E veja, a tecnologia só está, não importa o meio, se é digital ou não, mas ele está trazendo a humanização. Você pode entrar num bote agora, via WhatsApp ou via site, se eu perguntar, olha Nelson, como é que foi o programa de ontem que você gravou? Você fala, poxa, isso me acolhe. E tudo aquilo que me acolhe é humano. Então, como é que a tecnologia acolhe? Então, nós estamos levando CRM para as cooperativas, que é para acolher o cooperado. Você fala da tecnologia, a gente lembra do binário. Aqui tem um colega que ele vai saber, comenta quando ele fala, você é muito binário. Estou perguntando um negócio para você, você já está pensando na quinta resposta. Parece um jogador de xadrez, que está pensando na jogada lá na frente. Mas o elemento humano, não consigo imaginar ele também fora disso. Não dá. Você já viu uma máquina vender para uma máquina? Não tem jeito. As pessoas são o centro de tudo. Se a gente não entender isso, nós estamos fora de propósito. Dúvida de formação aqui. Como você começou pelo lado de processamento de dados, depois se tornou um empreendedor, um cooperativista, um modelo de negócio, soluções, entregar dados em grande escala, em menor tempo possível, com escala de confiança. E ir lá em Moriaé e o cara poder olhar no seu olho e falar, tá bom, que você me entregue aqui, eu acredito em você. Você, no meio do caminho, teve que desenvolver processos de marketing, imagino. Ou de capacidade de confiança, de venda. Sem dúvida. Isso é fundamental hoje para qualquer negócio, para qualquer pessoa. Então, hoje você... E a tecnologia nos proporcionou isso. Como é que eu faço uma pessoa, seja em Minas, conhecer a história da Nexon, que tem 60 Nexers, nós chamamos eles de Nexers, aqui dentro, com possibilidade de levar soluções para eles. Então, falam como o Marte, muitas vezes, de forma prejurativa. E não é. Ela é extremamente fundamental para qualquer profissional, para qualquer empresa. Eu falei do João. A Ana vai ficar brava comigo se eu não citar ela. Ana Beatriz. Ana Beatriz que completa 18 anos. Está sendo, assim, super bacana. Ela falou, pai, você me leva no exame médico da autoescola? Você me acompanha nisso? E ela passa agora, no momento dela, a vencer as barreiras dela. E eu estou tentando ser o maior apoio possível. Então, ela quer fazer a faculdade, talvez... Quer não, né? Já está prestando. Talvez fique em Bauru. Talvez não fique em Bauru. Então, eles são o meu maior projeto. São os filhos. O seu sócio não está entre nós. Não. Meu avô nos deixou. Eu tinha 15 anos. Deixou um legado de amor, muito forte. Está vendo o João e, sobretudo, a Ana, por causa do cara que está do tempo. Esse nosso primeiro pedaço do recorte aqui, de certa forma, é para você e os outros jovens olharem. Olha aí como esse mundo fantástico, a nossa dificuldade de escolher um caminho aos 17, 18 anos. Eu sei assim, pela minha acolhida no CTI, como eu fui acolhido, os professores que me arrumaram um trabalho, eu saí no CTI com 16 anos, eu já tinha um trabalho na área de tecnologia. Hoje, nós trazemos para a empresa de 5 a 6 estagiários por ano do CTI, retribuindo isso. E eu digo a eles, assim, que hoje o mundo está nas nossas mãos. Como na nossa época lá atrás, do CTI, na minha época, eu pensaria em poder trabalhar nos Estados Unidos ou trabalhar fora do país. Hoje, tem muita gente que trabalha aqui com tecnologia para empresas de fora. Como é que a gente não tinha esse acesso, não é? Então, essa globalização com tecnologia permite muito. Então, eu digo a eles, não tenham medo. O que vocês quiserem, vocês vão fazer. E lá nós formamos como profissionais, tecnicamente falando, mas principalmente como pessoas. Ajudando a formar pessoas. Vou contar uma coisa no ar aqui que a gente não costuma falar no Câmara Livre. A produção de boa parte desses programas, dessas conversas, o Rodrigo está aqui para poder dizer, elas são feitas de forma absolutamente espontânea. Para quem não sabe, toda quinta-feira tem um calendário de entregas de emoções. As pessoas que vivem nessa cidade, têm os seus trabalhos e são reconhecidos através da casa, que é a representação popular da nossa comunidade. Foi assim, olhando, observando, que eu encontrei o Rodrigo. Tive o prazer de convidar e trazê-lo aqui para fazer esse recorte, para levar este espelho de vida para você no dia a dia. Rodrigo Certo, se eu não lhe disse ou não te deixei falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, eu achei gratidão. Gratidão de poder estar sentado aqui com você. Deixou muita vontade para falar, para fazer. É porque nunca tinha gravado. Nunca tinha feito, né? Primeira vez. Então, parabéns. É muito gostoso e gratificante. agradecer essa casa pela moção de aplausos. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Eu falo que, às vezes, a gente não para para olhar o passado construído, né? Isso é ruim. Sim. Porque a gente está muito aqui olhando para o futuro e para a frente. Isso me fez parar, olhar, sentir, recordar do meu avô, recordar de quando eu vim para Bauru, me trazer forças, me trazer aí. Então, o que a Câmara Municipal proporcionou a Nexo e ao Rodrigo e à minha família, muito obrigado. E parabéns pelo seu trabalho. Foi muito gostoso e prazeroso estar aqui. Imagina. Obrigado. A língua portuguesa é fantástica, né? Eu o tempo inteiro ficava aqui falando como eu usar as expressões. Então, que o Rodrigo certo lhe traga a oportunidade de olhar se o que você está fazendo no teu dia-a-dia, as suas escolhas, os seus caminhos, também estão no caminho certo. Porque tudo tem nexo na vida. É uma questão de desbravar horizontes e, do jeito que ele falou, não tenha medo. Acredite no ser humano. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho